Então gente, lembra daquela minha pequena saga de divulgar canais de pessoas que pediram que reagissem as suas músicas? Então, ainda continuo fazendo ela, ajudando artistas que estão começando com o pouco que eu posso, assistindo seus vídeos. E aí vocês lembram do Pain, aquele que eu falei que ia ser o novo Lil Peep? Deu muita visualização só porque eu coloquei o nome do Lil Peep. Eu falei que ia fazer um clickbait pra ajudar o cara. Muita gente criticou e tal, mas enfim, eu fiz mesmo assim. E aí tem essa nova música aqui que é o Fuga Cup. Ele mandou pra mim, essa música tá terminada, eu vou rodá-la e tal, não sei o que, e pediu pra reagir. E aquele negócio, gente, vocês pedem, eu atendo. Dentro do possível, que eu já falei, eu não estou por conta de gravar vídeos, não sou o gênio da lâmpada pra você esfregar e fazer três desejos. E se você não tem paciência de esperar, não peça o react. Enfim, roda a vinheta e bora reagir a este vídeo. E aí, gente, Luciano aqui. E seguinte, bora fazer esse react, né, ver de qual é que é desse Fuga Cup. Vamos ver como é que vai ficar esse negócio aí, né, em 4, 3, 2, 1, foi! Fuga do deles, é, uh, passou com a pena que rouba de griffa, é, uh, e mais 70b, ninguém quer seus quilos. Mano, eu tô tranquilo, dessa vez vou te ensinar tudo aqui na minha rima. Porra de machão, que só vai onde eles vão. Daqui cê parece, mas é porra de um cuzão. Não vai de cara, no meu tiro, tua dista mais pra um lixo. Mano, cê é meu tio, que só sabe falar shit. Tipo, cê só sabe fazer o que ele sabe. Tua grana vem rápida e sai vazada. Só deixa sua mãe horrorizada. Tô saindo pra fazer a minha caçada. Eu tenho ouro na minha bela, eles me xingar aqui no share. Tô pagando esse frete, dou quanta cê quiser. Bicho no caminho, no meu dia a dia. Pagando mais de dez estadia. Bitch, cê que é meu, troco e eu pego seu corpo. Bitch, fica louco e eu tiro essa roupa. Só toma cuidado que essa custa o cara. Tipo, custa o preço, lá dos meus camara. Te jogo na cama, cê fica só de quatro. Se pegamos e destruímos todo o nosso quarto. Te chamo de safado e cê balança essa raba. Cê perde vários tapas enquanto dá uma cedada. Fugindo deles, yeah. Faço qualquer na que roupa de griffin, yeah. E mais 70b, ninguém quer seus quilos. Mano, eu tô tranquilo, dessa vez vou te ensinar tudo aqui na minha rima. Porra de machão, que só vai onde eles vão. Não é que cê parece, mas é porra de um cuzão. Que vai de cara no meu tiro, tua dica mais pra um lixo. Mano, cê é meu dico e só sabe falar shit. Tipo, cê só sabe fazer o que ele sabe. Tua grana vem rápida e sai vazada. Só deixa sua mãe horrorizada. Tô saindo pra fazer a minha caçada. Eu tenho ouro na minha velha, eles me xingaram aqui no share. Tô pagando preço e frete, dou quantas cê quiser. Bicho no caminho, no meu dia a dia. Pagando mais de dez estadia. Bicho, cê que é meu troco e eu pego seu corpo. Bicho, fica louco e eu não tiro sua roupa. Só toma cuidado que essa custa o cara. Tipo, custa o preço lá dos meus camaras. A gente tem muitos artistas nesse mundo, né? Então, gente. Se tiverem assistido o react, né? O Before I Fly, que ele cantou, pessoal. Muita gente criticou, assim. Mas a batida da música aqui ficou legal. Parece que sobrepõe a voz dele. A voz dele ficou um pouco em segundo plano. Eu comecei a rir na hora que falar. Pega de quatro, estraga tudo. Isso lembra um filme mexicano que eu gosto muito. Que chama E Sua Mãe Também. E Toma Mãe Também. É um filme de 2001, dirigido pelo Alfonso Cuarão. Com Diego Luna e Gael Garcia Bernal. É história de dois caras jovens. Dezessete anos. Só pensa em fumar maconha e meter. E aí, por causa de uma situação lá. Aparece uma mulher dez anos mais velha. Bonita pra caramba. Não tão bonita, mas o corpo dela. Muito bonita. Aí ela viaja com eles. E eles falando, né? Pega de tudo. Faz o Kama Sutra inteiro. Não sei o que. Porque, obviamente, né? Acontece alguma coisa que ela leve eles dois pra cama. E os dois, gente. É incrível. Dura dez segundos. Não dá nem dez segundos. Os dois tão gozando. Eu não sei como é qual que é a dele. Aqueles caras cantando. Ai, que pega de quase que regaça. Será que é isso tudo mesmo? Não tô duvidando das capacidades sexuais dele. Nem me interessa quais elas são. Mas me lembrou. Por isso que eu ri, sabe? Que eu vejo muito, muito cara contando vantagem aí. Mas aí na hora, né? Da coisa mesmo. Vai lá e não cumpre com o que prometeu. Eu sempre converso muito com mulher, assim, sabe? E até depois que eu casei, diminuiu um pouco. Mas tinha até muito isso. Pessoal me contar. Fulano falou que pegava, que fazia, acontecia. Chegou lá. O negócio nem subiu. Chegou lá, gozou rápido. Chegou lá, fez não sei o que. Eu sempre me diverti muito com essas histórias. Eu acho que é mais divertido que conversar com um homem. Que homem vai falar o quê? De futebol? De... Sei lá. Churrasco, fim de semana, futebol com os amigos. Mulher já tem tanta coisa pra falar. E eu fico vendo aquele negócio lá e... Ai... Eu me divirto, cara. Eu me divirto. Mas a música aqui tá legal. Você percebe uma evolução das músicas, assim? É... Tem que tomar cuidado um pouquinho com a questão do volume. Mas isso aí se aprende com o tempo. Acho que é na prática que a gente aprende. Você tem a teoria, ótimo. Mas, cara, você vai aprendendo a prática. Acho que isso aí é necessário, sabe? Mas, enfim. Bacana, velho. Bacana. Me diverti com a música aqui. Espero que você tenha gostado aí, o Pain. É o Leap. Né? Leap. Espero que você tenha gostado do react que eu fiz. Dá uma moral pra ele, gente. Vamos lá. Canal Pain. Fuga. Né? Igual tá aí. Copia esse texto aí. Cola. Vocês vão achar o canal dele. Que eu não vou lembrar de deixar o link. Eu sou sincero em falar isso. Mas, enfim, gente. É isso. Espero que vocês tenham assistido, tenham gostado, tenham entendido. Nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. E até a próxima. Tchau, gente. Fui.